Já é por volta das 23 horas, a nossa equipe de reportagem de plantão na noite de hoje. Estamos aqui pela avenida Filinto Miller, em Vazia Grande. Segundo informações, um condutor de um veículo que estaria supostamente embriagado, acabou perdendo o controle da direção, invadiu a contramão e bateu em cheio em uma residência. Nós vamos para lá agora, pegar os detalhes desta situação. E aqui na avenida Filinto Miller, o cenário é de destruição. O Michael Xavier vai detalhando, a guarda municipal está aqui no local. E o detalhe é o seguinte, Michael, ele estava vindo aqui, sentido o bairro São Mateus. Nesse ponto, ele teria perdido o controle da direção. Populares afirmaram que ele está sim embriagado. E segundo ele, ele teria cochilado, teria dormido no volante, perdeu o controle da direção e bateu em cheio aqui neste local. Gente, a placa do veículo ficou aqui, a placa ficou para trás. A placa de Vazia Grande acabou ficando aqui. Agora, o salão de beleza e aqui do lado uma mercearia, ficou completamente destruído, gente. Ainda bem que não tinha ninguém. Ali ao fundo, ainda você pode perceber os móveis do salão de beleza, uma barbearia, um salão de beleza. Enfim, completamente destruído. Você ouviu aí a situação? Eu estava dormindo. Tentou o barulho? Não ouvi. Mora aqui perto? Ele mora aqui, no fundo. O senhor é o proprietário. Vai ficar um prejuízo grande. Mas ele vai ter que arrumar. Vai ter que arrumar. Tem que arrumar, nego. Eu não aguento, não. Olha o tamanho do prejuízo aí, ó. Sabe, eu sou José. O proprietário, gente, estava dormindo, agora ficou com prejuízo. Estou dormindo, eu só vi o ufo, tenho duas filhas. E agora, o que que eu faço? Me aviso, meu Deus. Olha o cenário de destruição. Cuidado aí, Michael. Para você caminhar. Vamos tentar detalhar a mercearia. Olha só, ainda está ali, ó. Os freezers, né? As prateleiras com a mercadoria. O forro, o telhado, completamente. Gente, destruiu tudo. Se você perguntar para mim, Tamir, o que que aconteceu aí? Se eu não soubesse que foi um acidente, eu ia falar que foi uma bomba. Foi um terremoto, foi uma bomba. Jogou uma bomba aí. Explodiu tudo. Aqui, ó. O poste de energia, Michael. Também destruído. Ele acabou batendo aqui. Gente, que cena chocante. Que cenário. É até difícil de narrar. Completamente destruído. Ele destruiu duas salas comerciais. Tem até uma barraquinha aqui, Michael. Provavelmente uma banquinha de salgado, enfim. Olha aí, ó. Situação, né, gente? Agora, olha onde parou o veículo. Aqui na rua, o sinal, né? No asfalto, por onde ele derrapou. E olha, gente. A frente do veículo. O veículo também ficou completamente destruído. Esse carro aí não presta para mais nada. A violência do impacto foi tão grande que o airbag, os dois airbags, na verdade, do veículo, foram abertos, né? O carro está aí todo revirado. Aí, o detalhe é o seguinte. Até o viado traseiro aqui quebrou, Michael. Até a parte traseira. Do veículo aí. Nossa, olha desse lado aqui. Aqui provavelmente foi onde ele bateu no poste, né? Provavelmente onde ele bateu no poste. Bateu de frente, destruiu tudo, rodou. Bateu no poste, parou aqui. Agora, tem um detalhe. Segundo informações, o camarada, o condutor do veículo, que estaria supostamente embriagado, ele ainda se irritou com uma equipe de reportagem que estava aqui no local. O pessoal chegou para fazer o registro da ocorrência. Ele teria ainda agredido um repórter cinematográfico. O que aconteceu lá? O senhor falou com ele, infelizmente, eu estou passando uma situação difícil, cara. Entendeu? Eu já tive aqui em Sevilha, eu estou passando uma situação difícil. Entendeu? Eu acho que eu postulei no colante, eu estou revés da comandamento para repressão. E eu tomo uma cerveja, eu acho que eu dei uma postulada no colante, entendeu? Você tomou um negocinho? Eu tomei. Gente, a sorte é que você não atropelou ninguém, cara. Você imagina se bate em algum, cara. Então, e desculpa? Você teve sorte pra caramba, cara, você nem se arranhou, cara. Uma mercearia e um salão destruiu, ainda bem que não tinha ninguém lá, cara. Mesmo que seja, aparentemente, que ele esteja embriagado, ele vai ter que se explicar, gente. O cenário realmente é de destruição. Muitas pessoas aqui no local, assustadas, né? Assustadas, olhando, tentando entender o que teria acontecido. O carro destruído. E aqui, mais uma vez, parece um cenário de guerra, viu? Parece um cenário de guerra. É até difícil acreditar que um veículo, um HB20, possa ter feito, né? Um dano tão grande, gente. Destruiu completamente. A imagem realmente, ela é chocante. Destruiu uma mercearia e um salão de belezas. O indivíduo foi conduzido pela equipe da Guarda Municipal. Segundo informações, ele não sofreu nada. Nem se machucou, rapaz. Porém, o prejuízo que ele deixou aqui pra trás, realmente, é surreal. As imagens, Michael Xavier. Aqui, Fernando Itamir, pra TV Cidade Verde.